Você está ouvindo um bate-bola com o ministro do esporte, Aldo Rebelo. Em nossos estúdios está o pesquisador e especialista da China, José Medeiros, que também é vinculado à Rádio Internacional da China, e o jornalista Kerson Lopes, do Portal Vermelho. Bom, ministro. No Bom Dia, ministro, o senhor declarou que há uma expectativa de conquistarmos de 15 a 20 medalhas. O senhor considera que o Brasil, então, está no caminho certo para evoluir nesse cenário, nessas Olimpíadas e também daqui a quatro anos? Eu creio que nós estamos no caminho certo, mas eu acho que há ataios importantes para encurtar esse caminho. Eu acho que o Brasil, como política pública, tomou iniciativas já vitoriosas, os investimentos de recursos públicos no esporte de alto rendimento. É um investimento crescente no Brasil, desde a criação do Ministério, da aprovação da lei Agnero Piva, a lei de incentivo ao esporte, o Bolsa Atleta, agora nós vamos ter também o Bolsa Técnico, a nacionalização das Olimpíadas, ou seja, a tentativa de alcançar todo o país, que é um país desigual, um país desequilibrado, regionalmente, socialmente, com os benefícios das Olimpíadas. Então, eu creio que nós podemos chegar agora a Londres com a expectativa de 15 a 20 medalhas, mas, principalmente, nós temos que nos preparar para as Olimpíadas de 2016, porque aí o Brasil é anfitrião, participa de todas as modalidades. E nós queremos que o Brasil faça uma Olimpíada exemplar como organizador, mas também que o quadro de medalhas seja compatível com a condição de país sede das Olimpíadas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.